No ano de 1996, a aviação Itapemirim fez várias compras do modelo monobloco O400 RSD. Desses muitos veículos, oito receberam o serviço Dreamboots. E no mesmo salão de passageiros ostentava tanto o serviço leito quanto o convencional e executivo. E no vídeo de hoje, vou te mostrar aí esses oito ônibus monobloco que passaram pela frota e faziam aí esse serviço diferenciado. Bom, o primeiro veículo aí, o Dreamboots, recebeu aí o prefixo 6001. Era um monobloco O400 RSD. Aí, as principais linhas que ele fazia era Natal BH. Tem linha dele fazendo São Paulo, Santa Cruz do Capibaribe. Já ouviu falar nessa linha? Eu não. Rio de Janeiro, Vitória, Campina Grande, São Paulo. Esse carro 6001 rodou muito aí na linha BH Natal, como vários outros carros dessa frota. Nós vamos ver a seguir. Eu estava vendo aí as fotos dele, né? O carro 6003 é o próximo. Ele rodou aí São Paulo e IUNA, no Espírito Santo. Rodou também na Recife, Salvador. Campos, São Paulo. Campos do Goitacazes. Rodou também aí na Rio Brasília, na linha Guarapari-Rio. E, como não podia faltar, na linha Natal BH. Carro 6003. Foi mais um aí. Prestou esse serviço Dreamboots. E ainda vamos agora para o 6005. Carro aí também fez linha Cachoeiro-Rio. BH Natal, Guarapari-Rio. São Paulo, Teófilo Antônio. E foi escalado aí também na São Paulo-Rio, das linhas mais importantes do Brasil. Carro 6005, mais um que passou aí. E o 6007. Tem muitos poucos registros dele, mas ele já fez linha Vitória-São Paulo. Cachoeiro-Rio. Afonso Cláudio, São Paulo. Carro 6007. Aí mais um. Dreamboots, mais um monobloco aí. O 6009. Também tem pouquíssimos registros dele. E dá para ver ele fazendo aí a linha Vitória-Rio. Importante linha aí da Itapé-Mirim. O 60011. É outro veículo aí com poucos registros. Porque ele se envolveu aí em um acidente. Foi incendiado aí por vândalos lá no Rio de Janeiro. Só se encontra aí uma foto aí no site Ônibus Brasil, né? Não sei se alguém tem mais por aí. É o 6013. Fez linha aí Guarapari-Rio. Cachoeiro-Rio. Teófilo Antônio-São Paulo. Vitória-São Paulo. E não podia faltar na tal BH. Esses carros rodaram muito por lá. Carro 6013. E um outro carro. É o 6015. É o último desses Dreamboos. Também fazia linha Cachoeiro-Rio. Campos-São Paulo. Rio Guarapari. Vitória-São Paulo. E Natal BH. Carro 6015. Vocês podem ver. Eles rodavam praticamente por as mesmas linhas. E linhas importantes aí na época da Itapé-Mirim. Então por hoje é só, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Te convido a se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sininho das notificações. Compartilhar aí com os amigos. E quem quiser aí seguir o Instagram. Bater aquele papo é lá no WS Busólogo. Só chegar lá que eu posto foto. Posto outras coisas também por lá. Valeu? Tamo junto. WS na voz e valeu.